Veste vestido de crepe com manzinha de princesa Um look exclusivo da Edna com a edições Usam um maxi colar dourado 4 em 1 E um brinco dourado de bola Acessórios exclusivos da Bugelo Maquiagem Nathan Noves E agora na passarela do pelo da loja, gente fina Nosso amigo Caxias, Bárbara Guilardo Vem aí com o look tom sobre tom Calça e malha com casaco Fazendo essa mistura de tonalidades Além da blusinha em crepe Nesse tom rosé Que é uma mistura de tom Na frente, tô gravando O casaco dá aquele ácido